Opa, yeah, pessoal, beleza? Aqui está o Bássaro de Dia, novamente no Code de Oba, e hoje vamos testar mais uma minha aí, que faz um bom tempo que eu não jogo. Cara, essa daqui foi a campeã, mano. Nessas últimas semanas, muita gente vem me pedindo pra estar gravando vídeo com ela. Pulo e gravo vídeo com ela, traz uma classe, que é a nossa querida PP19Bison, uma arma que já foi minha principal, beleza, já usei muito ela. Porém, depois ali, parei de usar ela, e já faz umas duas temporadas, eu acho, e não chega a jogar realmente com ela, tá ligado? E, mano, vou jogar com vocês, vamos estar testando a ranqueada, e também, obviamente, vou passar uma classe, que, mano, já adianto, joguei algumas partinhas ali, e o bagulho surpreendeu, mano. Então, já deixa o like, não vou pedir pra se inscrever agora, assista o vídeo que no final, eu tô ligado que você vai curtir o conteúdo, aí sim, você se inscreve, beleza? Eu tô aqui com 10.519 pontos, o objetivo do vídeo é a gente estar testando ela, pra ver se ela tá no meta ali, porque, mano, tem muita gente me falando que ela tá muito top, que tá sendo aí uma das melhores SMTs atualmente, então vamos ver se é verdade, tá ligado? Lembrando que a classe vai aparecer no meio da gameplay, e assim que estiver lá dentro, eu volto com vocês, vambora, mano. Let it go, mano, se faria em reis daquele jeito, mano, finalmente, hein, finalmente que é um mapa bom, mano. Vem aqui, pra esquerda, abertura de mira, mobilidade da Bison, a gente não precisa falar nada, né, mano. Agora eu quero ver se ela tá deletando igual antes, fico. Cadê os caras? Pô, primeiro aqui, não gostei. Sem recuo, deletando. Os caras vão nascer aqui já, certeza. Vai não? Sabia. Puxa não, pneu eu matei. Hum, pneu aí, pneu aí. Tamo esquentando, tamo esquentando. Cara, contei no time. Cadê a RPD aqui, velho? É isso? Só pega. Foi um. Foi dois. Que isso, moleque? Caraca, olha a RPD do cara. Dá 300 e dano, fico. Ah, mano, vai pegar esse B. Toma. Mano, ela tá deletando, hein? Não recuo, não. Bora me fazer isso aqui, time. Limpa aí, limpa aí. Ih, os caras aqui. Não tem não, filho. Hum, o cara deu um tiro ali, eu morri. Parece que ela tá deletando de longe, hein, mano. Vem. Puxa não. Hum, merda. O cara da RPD tá deletando todo mundo. Puxa não, mano. Final. Putz, eu mato um ou pro outro. Vai ser a parte inteira assim, mano. Mas não pode deixar os caras pegarem o B. Volta. Volta tirada, né? Caraca, todo mundo aqui. Corre. Caraca, aqui em cima. Viu um. Um de vida. Deixa eu ficar fora daqui, tem o cara aqui dentro. Não, pera não. Mano, eu tô focado, hein, galera? Tô focado. Meio de mim não, cachorro. Pera aqui. Putz, o cara lá do Free Fire de RPD me matou, mano. Esse cara é um monstro, pô. Segura esse ar, boa. É nosso. Velho, mobilidade, abertura de mira, ela tá boa. Não tá com recuo. Tá deletando, mano. Se eu falar pra vocês que eu tô achando ela igual antes, tá ligado? Quando eu jogava com ela, mano. Estranho aí, porque esses dias... Na real, foi temporada passada, ela não tava assim, não, velho. Temporada passada, eu fui jogar com ela, ela tava muito estranha, mano. Muito estranha. Agora... Será que não deram bofismo em secreto, não? Não, sei lá. Realmente, eu tô sentindo ela melhorada, tá ligado? Não, não. Tá vendo? Tá muito de boa jogar com ela, velho. Muito de boa. E olha que faz tempo que eu jogo nesse vintém, galera. Faz muito tempo. Boa, boa, boa. O cara da RPD jogando bem, mano. Deixa eu botar o escudão aqui, não vê, ó. Oi? Tô no ar, time. Boa, time. Pegaram o C, velho. Oi. Para, campeira. Uxi. O cara... O cara parou aqui ali no canto, mano. Tô só ouvindo chegar, velho. Um pouquinho, descaradão. Vem. Toma. Puxa, filha da mãe. Eu sei que você veio aqui. Eu vou dar um spawn, time. Cuidado. Olha aqui, ó. Olha o filha da mãe que tava segurando ali. Ele vai voltar. De longe é estranho, mano. De longe é mais difícil. Não sei se é porque faz tempo que eu tô sem jogar. SMT, tá ligado? Mas de longe ali, filho. De longe já vi dificuldade. Olha aqui nesse cara. Vem. Opa, segurei, mano. Eu tô aqui com a clasinha que eu tô utilizando nesse vídeo. E é uma classe quase igual a que eu utilizava quando ela era meta, tá ligado? Não quando ela era meta, mas quando eu utilizava ela, beleza? Quase não mudou nada. Mudou um acessório ali e tal. E também o próprio Japa usa essa classe, né? Morou? Bom, aqui na boca colocamos o Super Somerolítico. Gano. O famoso cano leve estendido MIP. Conoia. Conoia de esqueleto OWC, que diminui 10% de tempo de mira. Laser. Como sempre. Quase todas as minhas classes eu coloco laser OWC táxi. Que pra finalizar, na munição, que é muito importante essa munição aqui. Deixamos uma munição de autocalibriar. Que aumenta ali, multiplica, na verdade, o dano em partes do corpo, tá ligado? Ela vai tá deletando muito mais rápido com essa munição. E é isso, mano. Essa é a classe. Uma classe ali basicamente focada em mobilidade e precisão. Uma das melhores classes do jogo. E agora sim, pode continuar aí com a gameplay. Tamo junto. O cara tá esperto. Puxa na mim não. Tem outra ali, ó. Vai que cê campi, moleque. Só subir lá que é nosso, time. O cara na esquerda. Os caras perdem do nada, ó. Os caras nadam do meu lado. Deixa eu ver se os caras estão nessa no jungle. Nem sei não que tá mais mal dos caras, velho. Nossa, pô. GG, velho. Tá muito boa, mano. Tá muito boa, filho. Temporada, como eu disse, temporada passada. Eu juro pra vocês que eu joguei com ela. Quer dizer, eu não lembro se foi realmente temporada passada. Mas teve uma época que eu fui testar ela. Ela tava muito estranha, mano. Não tava desse jeito aqui. Ela tá muito melhor agora. Pode ser impressão minha, tá ligado? Mas realmente ela tá muito boa agora. Não tem eco. Tá deletando igual antes. Quer dizer, igual antes não, mas... É... Tá bem parecido com antes, tá ligado? Será que deram um buffzinho secreto nela, não, mano? Estranha. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo bem rápido mesmo. Comenta aí embaixo pra mim. Se você tá curtindo o aviso. Se você acha que deram aquele buffzinho secreto nela. Porque realmente eu tô sentindo um pouquinho melhor do que eu testei ela esses tempos, tá ligado? Não sei. Parece que tá mais fácil matar, tá ligado? O recuo dela tá bem de boa controlada. Sempre foi, mas parece que tá um pouquinho melhor agora. Não sei. Posso tá doido? Deixa embaixo nos comentários. Deixa o like se você for não, mano. Se inscreve. Todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. E só conteúdo diferenciado, cara. Dicas, treinamentos, melhores classes e muito mais. Ativa o sininho. Que se você curtiu esse vídeo, amanhã, às de uma hora, tem um novo vídeo aqui no canal. E é isso. Eu falo, zé. Fui. Tamo junto. Lembrando que a classe apareceu no meio da gameplay, beleza? E agora sim. Falou, zé. Fui, mano. Tamo junto. Tchau.